Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Casa Lazera. E nós fazemos para vocês esse programa com muito carinho toda semana para lhe inspirar, a curtir a sua casa, a cuidar da sua casa. E é claro, a abertura do programa eu faço numa das lojas mais charmosas aqui de Porto Alegre, que é a Elementos Decor. É a Elementos Decor que fica na Arturo Rocha, quase esquina Copé do Ivo, número 772, com estacionamento. E essa loja maravilhosa. E hoje eu quero dar um destaque super especial, porque eu estou assim, perdidamente apaixonada por essa sala de jantar, não é, gente? Olha o que é essa sala de jantar que traz um quê mais contemporâneo, um quê mais clássico, com essa cadeira aqui, que é um verdadeiro luxo, com esse botonê maravilhosa e palinha. E as cadeiras de cabeceira, elas são no mesmo estilo, só que com o braço. E eu acho que a sala de jantar é um espaço sagrado dentro da casa da gente, porque é o lugar onde a gente se reúne com a família, onde a gente coloca os assuntos no dia. Sempre é bom a gente se juntar ao redor da mesa. Se for uma mesa como essa aqui da Elementos, então vai ser melhor ainda. Não saiam daí, porque o nosso programa está recém começando. Tem Rogério Tandolfo, tem visita para algumas lojas da cidade. E hoje vocês vão conhecer o nosso cenário, da minha nova casa, que é o Estrapolando, que vai andar no ar a partir do dia 3 de maio, às 5h30 da tarde, nos domingos. E vocês vão saber um pouquinho mais do programa. Então sai daí, que tem muita novidade.